Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Marques e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então a nova atualização do Subway Surfers. Agora a gente voltou pra Mônaco e o cenário tá com várias novidades legais, então bora jogar um pouquinho o gameplay e na sequência eu mostro pra vocês então todos os personagens, boards, roupas e poderes de 2012 até maio de 2018. Então, vamos que vamos! Agora o game ele tá bem mais detalhado, a versão em HD dele, eu tô jogando no Galaxy S7 Edge, a versão em HD tá muito massa. Ele tá mostrando bem mais detalhes agora quando você vai pegar as moedas, as estrelas, os ímãs, então tudo nele agora tá mais iluminadinho, mais bonitinho. Os trens, quando você tá perto agora o trem começa a piscar a iluminação, a luz, pra você já ficar ligeiro que você tem que sair dali do lado. E também, agora quando você tá surfando em cima dos trens, aí moleque, que da hora, agora ele também sai faísca, mano, ele sai faísca do Overboard. Isso ficou bem legal e outra coisa bacana aqui do game, olha, toda vez que eu tô chegando perto, agora a luz do trem pisca, mano, muito louco. Agora, se você bater, enquanto você estiver correndo, não for a morte instantânea, você só quicar, ele vai ficar com as estrelas rodopiando em cima da cabeça, mano. Tipo como se você tivesse no desenho animado, que o maluco toma um cascudo e fica com os passarinhos rodeando. Mesma coisa, mano, ficou da hora. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, pum, bati, ó, a cabeça dele fica rodeando as estrelinhas, mano. Então, essa parte das estrelas ficou bem legal, olha o cenário aqui, a iluminação ali agora no modo diferente, meio, meio, parecendo que é fumaça, pra você achar que tá distinto. Então, a iluminação ficou do modo da hora, curti pra caramba isso daí. E vamos mostrar pra vocês, então, surfando em cima, pra vocês verem que agora sai faísca, moleque. Agora, olha que da hora que é a iluminação. Agora, quando você tá em cima do trem e você desce, dependendo de como o board cair, ele vai pegar e vai dar iluminação, vai fazer faísca, mano. Pera aí que daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Olha que o cenário tá bonito pra caramba. Eles tão cada vez caprichando um pouquinho mais no Subway Surfers, justamente porque eles não tão trazendo muitas novidades. E isso tá fazendo com que os jogadores parem um pouco de jogar. Esse jogo, que, meu, na minha opinião, ele é um ótimo game. Eles só precisam valorizar um pouco mais o gameplay, deixar o modo de você colocar o salvamento na nuvem, que ainda não tem também. Olha aqui, ó, o casquelei eu tava com as estrelas rodopiando na cabeça. Isso também é um modo de você até conseguir organizar melhor quando você estiver fazendo os gameplays. E você estiver jogando o game, e você estiver batido, e você não lembrar, não perceber que você casquelou ou não. Então ele já vai ficar com as estrelas rodopiando, sinalizando isso pra você. Isso foi uma atualização bacana, gostei. E outra coisa é a questão... Deixa eu ver se eu vou fazer aqui... Que ele fica caindo... Ali, putz, bati. Ele fica saindo agora faísca do overboard, mano, quando você tá surfando em cima do trem. Como se ele fosse fazer um board slide. Se ele estiver pegando de board slide... Ó, igual agora, ó. Ele fez ali, vocês viram? Eu vou tentar dar um zoom ali na hora que ele estiver fazendo o board slide. É que esse board que eu peguei, ele é um board redondo. Então, meio que você... Meio que você não percebe. Outra coisa, o link na descrição eu vou deixar pra vocês aí, então. O APK com moedas e chaves infinitas. Pra quem não curte jogar o game no modo mais hardcore, que é colecionando tudo na raça. Quem quer só brincar, zoar, alguém, se divertir um pouco. Eu vou deixar, então, na descrição a versão sem vírus, sem nada. No esquema bonitinho pra vocês aí. Pra vocês conseguirem baixar direto no celular de vocês. E quem quiser jogar o game também nesse modo horizontal, eu vou deixar também na descrição o link do APP pra vocês conseguirem jogar o game desse modo. Que também fica muito massa. Sempre que eu tô trazendo os gameplays pra vocês aqui no canal do Bob Max Brasil, nesse modo horizontal, que é um modo que eu achei bem bacana, porque ele valoriza bem mais o cenário. Bati aqui, então vamos voltar agora e mostrar então pra vocês todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes de 2012 até maio de 2018. Então, vamos que vamos. Bom, pessoal, o personagem que veio dessa vez, veio repetido, que é o Phillip. Esse personagem é bem bacana, eu curto ele. Ele já tinha duas roupas, que era o de corredor e o de jogador de tênis. E agora veio o traje de capitão. Ficou bem legal também, eu gostei. Ele ficou com um boot da hora, esse tênis dele aqui é bem legal, bem massa. Então, eu achei até que bacana, mas é claro que eu preferia, eu preferiria um personagem novo. De questão de board, ele não veio o board novo, não veio, pra mim eu já tinha todos os boards, então eu não sei se veio algum board, retornou algum board. O pessoal do grupo, do meu grupo de Subway Surfers, do WhatsApp, disse que o X-Edge tá vindo de graça pra galera. Isso que eles colocaram lá, mas eu não consigo confirmar, porque eu já tinha, desde quando saiu a versão, pra quem tinha o Google Play, você pagava, acho que era 5 reais, e você conseguia esse board, que é o X-Edge, beleza? Então, bora lá mostrar todos os personagens, vocês verem se eles estão mais customizados, mais renderizadinhos, mais bonitinhos aí, e se teve alguma alteração no personagem, na roupa, enfim, que às vezes acontece, e eles vêm diferentes, então, bora dar uma olhada em tudo, vamos que vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.